Música Dançarão no Portugal Nas rumarias de verão Música Música Tirava, 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 a senhora, devia ter tirado a senhora Tenho uma foto, José está tudo organizadinho? O que é que interessa? Música 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 Parece que não havia atrapado. Aplausos 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 Vamos lá! 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 Aplausos 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 O tempo que o amor, o seu Deus quiser, o seu Deus nos quer dar. A dança a paz, o nosso tempo todo, o seu Deus nos dá. O meu Deus, 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 o meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.